As contas anuais de gestão de Nova Mutum são do exercício de 2018. O processo de relatoria do conselheiro Isaías Lopes da Cunha foi apreciado em sessão ordinária realizada por videoconferência transmitida ao vivo pela internet. Os auditores da Secretaria de Controle Externo e Administração Municipal do TCE analisaram as contas do município através do sistema Aplique e inicialmente apontaram cinco achados. Após os responsáveis apresentarem defesa ao Tribunal de Contas, a unidade de instrução elaborou o relatório preliminar técnico, concluindo pelo saneamento de três irregularidades. Apenas o responsável pelo patrimônio, bens móveis e imóveis não se manifestou na defesa. Quanto à receita do município, Nova Mutum arrecadou R$ 160.779.000. Já as despesas do município no ano em exercício foram de R$ 158.800.000, demonstrando assim que o município teve condições financeiras para cumprir com suas obrigações econômicas. Dessa forma, o relator do processo, o conselheiro Isaías Lopes da Cunha, julgou regulares as contas anuais de gestão de Nova Mutum com determinações ao atual prefeito. Voto no sentido de julgar regulares com determinações legais as contas anuais de gestão da Prefeitura Municipal de Nova Mutum. Exercício 2018, sob a responsabilidade do gestor já citado, com as determinações constantes no meu voto integral.